As crianças que vieram nos encontrar foram marcadas por múltiplas feridas espirituais interiores. Sofreram logo no início da infância, em famílias que nem sempre eram saudáveis. O único caminho a seguir é mostrar de alguma forma a essas crianças e as suas famílias, se elas estiverem preparadas para se abrirem, meios de expressar o amor. Os ciganos são muito frequentemente associados a grupos de música popular, tamborins coloridos, dança e um estilo de vida despreocupado, ou o oposto, com roubo e contrabando. Talvez tenha sido o caso quando os Roma eram um povo nômade. Desde que foram forçados a se estabelecerem, essas noções pré-concebidas se revelaram falsas, embora algumas das características ainda permaneçam. Os ciganos vivem em grande número na Bulgária. A maioria vive na pobreza, em barracas improvisadas, privados de água corrente e eletricidade. E a maioria tem pouco ou nenhum trabalho. Lutam contra o próprio desamparo e contra a aversão que os búlgaros têm deles. Escolhemos ajudar o povo Roma porque, como salesianos, somos chamados aquelas crianças e jovens que sobrevivem à margem da sociedade e precisam de ajuda. Quando chegamos aqui, em 2008, viemos com a intenção de trabalhar com o povo Roma. Embora nenhum dos três tenha tido alguma experiência significativa a trabalhar com os Roma, sabíamos que eles precisavam da nossa ajuda. estávamos muito cientes dos resultados dos estudos que revelavam que estas pessoas sofriam de falta de instrução. Desde muito pequenos, nós fomos educados aqui na Bulgária para ter medo dos Roma. Para os considerar pessoas agressivas que, muito provavelmente, poderiam nos prejudicar. Eu concluí que eram pessoas muito simpáticas e afáveis, sempre bastante acolhedoras. quando nós íamos visitar alguém, eles ficavam muito felizes por termos ido. O acolhimento era sempre muito agradável. Quer nos conhecessem bem ou não. Acreditamos que Deus pode fazer milagres com quem quiser. Se alguém recebe uma bênção de Deus, essa bênção pode superar todo o mal que aconteceu antes. Se não acreditássemos nisso, nunca poderíamos realizar a nossa missão. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br Faça o bem ainda hoje.